Tchau, tchau. Boa noite, Edmilson, boa noite. Muita paz. Então, vamos lá. Eu tô aqui só esperando mais umas duas pessoas. Obrigado, Edmilson. Boa noite. Bom, vamos lá. Vamos dar, Alice. Excelente noite pra você e pra sua família. Olha só. Kátia, uma excelente noite. Mas olha só. Hoje nós vamos falar sobre dominação telepática. É muito interessante o tema de hoje. Que nós vamos estar diante de um caso de... Desculpa. Andei tomando água pra ver se melhorava. Nós vamos estar diante de um caso de uma infidelidade conjugal. Na verdade, vamos estar diante de uma aventura extraconjugal. Paulete, boa noite. E a dominação telepática vai mostrar exatamente essa força que um tem sobre o outro, sob o ponto de vista das forças mentais, dos pensamentos. É aproximado, pelo menos na hora que eles despediram de um trabalho, chegou uma senhora de nome Theonilia. É um nome bastante diferente. Erlen, grande abraço pra você, meu irmão. Mas olha só. A Theonilia chegou e foi conversar lá com o Albus. Cumprimentou André Luiz, a Theonilia. E vai falar de uma trabalhadora da Casa Espírita, de nome Anésia. Anésia é uma devotada companheira da instituição a que estavam trabalhando e que ela, Anésia, estava passando o que ela chama de um momento bastante duro, uma prova muito dura na vida dela. E ela é uma trabalhadora espírita, a Anésia. Além das preocupações naturais com a educação de três filhinhas, então Anésia tem três filhinhas, e com assistência imprescindível a mãe doente. Então ela tem três filhas e uma mãe doente, Anésia. Evidentemente, a mãe dela estava perto de desencarnar. Esse é o quadro que é apresentado para o Albus, para o André Luiz. E ela estava sofrendo o que ele chama de uma luta íntima, porque o seu esposo de nome Jovino, ele estava fascinado por outra mulher. Esse é o problema. Anésia, mãe de três filhas, mais a mãe em vias de desencarnação, trabalhadora espírita, mas vivendo essa angústia do seu marido, do seu Jovino, do seu esposo Jovino, fascinado, aí vem o processo de um dos níveis da obsessão, tu tem a obsessão simples, tu tem a fascinação, tu tem a subjugação e você tem a possessão. Ele está no processo de fascinação de outra mulher. Ele esquecera, totalmente invigilante dos seus compromissos de marido, das obrigações no santuário doméstico, e parecia desinteressado da sua esposa. Então ele entrou, aliás, todos os casos de aventuras extraconjugais, as chamadas infidelidades conjugais, ou do homem ou da mulher, eles, ambos, entram em processo de fascinação. E nós vamos trabalhar exatamente a questão da telepatia, dominação telepática. Isso é muito importante para nós. E nós entendemos como é que funciona isso. Dia e noite, ele, o Jovino, que voltou a sua, como se fosse, tem três filhas, três filhas, e, de repente, ele começou a querer viver as suas primeiras juventudes, mentalmente, como se não tivesse a missão de pai. Esqueceu a missão de pai, três filhas, uma esposa, uma sogra para cuidar, ou para ajudar a cuidar. Não está nem aí. Está fascinado por outra mulher. Dia e noite, deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher, que o emansara na armadilha de mentirosos encantos. Então, ele estava fascinado pelos encantos de uma outra mulher, o Jovino. Em casa, nas atividades profissionais ou na via pública, era ela, sempre ela, a senhorear-lhe a mente desprevenida. Então, ele, o tempo todo, pensando na Nésia, em um processo de fascinação. E nós vamos trabalhar a dominação telepática, agora eu estou vendo o marido que é o Jovino, totalmente fascinado por outra mulher e esquecendo a sua obrigação de pai de três filhas, além da esposa. E ele transformou-se num mísero, obsidiado, autêntico, sob a constante atuação da criatura que lhe anestesiava o senso de responsabilidade para consigo mesmo. Então, essa criatura estava permanentemente na cabeça dele por um processo de dominação telepática, e anestesiando a capacidade dele de raciocínio, de responsabilidade consigo mesmo, pela fascinação. A fascinação é um grau grave da obsessão. Não poderia, Aulus, interferir à pergunta daquela senhora que foi buscar exatamente no Aulus um auxílio para a Nésia. Não seria justo afastar semelhante influência como se estirpa uma chaga com o socorro operatório? Então, esse foi o pedido. Não dá para tirar da cabeça do Jovino essa mulher que está interferindo na vida dele de casar? E como é que faria isso? Tirar como se tira realmente uma erva daninha de um jardim? O Aulus de uma forma moderada ouviu com calma e de uma forma bem rápida respondeu o seguinte, olha, conheço a Nésia, o Aulus conhece a Nésia, ele tem admiração por ela também porque ela é uma trabalhadora da Casa Espírita. Há meses eu não disponho de oportunidade para visitá-la como eu venho desejando. Isso o Aulus explicando para solicitantes. De certo, eu não me negarei ao concurso fraterno. Entretanto, diz ainda o Aulus nesse pedido, não será conveniente, é uma reflexão que ele faz, não será conveniente estabelecer nesse momento medidas drásticas sem nós aprofundarmos no caso em si. Não adianta eu querer agir de uma forma drástica sem aprofundar no que está acontecendo com o Joveno, com a Nésia, três filhas, mais a sogra em via de desencarnação. É preciso sondar tudo antes de nós agirmos de uma forma radical. Vamos ver o que está acontecendo nessa fascinação dele. Nós sabemos, diz ele, que a obsessão entre desencarnados ou encarnados sob qualquer prisma em que se mostre é uma enfermidade mental reclamando por vezes tratamento de longo curso. então o que ele está dizendo? Existe obsessão de desencarnado para encarnado e aqui nós estamos vendo alguma coisa ligada a um processo obsessivo de encarnado para encarnado. Provavelmente a mulher com seus encantos está obsidiando o Joveno, homem casado, três filhos, etc. Então aí é um processo de uma dominação telepática em que nós vamos hoje ir destrinchando com o Aulus aqui. E ele está exatamente falando isso. vamos analisar a situação porque se for um tratamento de obsessão de encarnado para encarnado é um tipo de enfermidade mental que leva muito tempo para ser resolvido. Não é num passe de mágica que vai tirar a fascinação do Joveno. É isso que ele está dizendo. Vamos interferir mas não vai ser arrancado. Não existe isso. Vai requerer tempo. É o que o Aulus está respondendo para solicitante. Quem sabe se o pobre Joveno não estará na condição de um pássaro hipnotizado não obstante o seu corpão ele chama de corpanzil que lhe confere aparência de robustez no plano físico aparentemente forte mas ele está como um simples e frágil pássaro hipnotizado. Do que posso perceber anotou a interlocutora aquela que fez a solicitação vejo tão somente um homem comprometido em trabalho digno ameaçado por perversa mulher. A solicitante foi dura até com o Aulus na realidade era uma perversa mulher que está interferindo na vida de um homem casado que tem três filhas e de uma espírita inclusive que a mulher Anésia é espírita e trabalhadora também e o Aulus pediu pela opa modera aí as suas palavras não classifique a outra mulher encantadora com essa adjetivação acima de tudo é importante aceitá-la por uma infeliz irmã vamos utilizar o amor a compaixão esse é o convite do Aulus e ela concordou não realmente ela ficou no rompante dela concordo e ela se reajustou nesse momento porque ela ficou com raiva da amante bom de qualquer modo eu rogo-lhe a caridosa intercessão ainda solicitou a solicitante do Aulus por favor eu gostaria que você interferisse no caso da Anésia e do Jovino a Anésia ela tem sido uma colaboradora providencial em nossas tarefas eu não me sentiria satisfeita cruzando meus braços faremos quanto se nos afigure viável no círculo de nossas possibilidades contudo é imprescindível analisar o passado para concluir sobre as raízes da ligação indébita a que nos reportamos imprimindo uma grave tonalidade a voz o Aulus disse o seguinte estará descendo o Jovino por um acaso as impressões do passado nessa fascinação em relação a essa encantadora mulher em sua desventura ou aventura extraconjugal não será uma provação que o Jovino terá traçado para sua consciência com a finalidade exatamente de se redimir ao qual ele não sabe agora como resistir ou seja ele pediu essa aprovação de passar por essa experiência foi uma escolha dele é o que o Aulus está dizendo e como escolha dele por um processo provacional ele não está resistindo e está fascinado por outra mulher a Teonília que foi a solicitante ela esboçou um gesto de humildade enquanto o Aulus arrematava exatamente afagando-lhe os ombros vamos ser mais otimistas vamos ser mais confiantes amanhã a noitinha conte conosco no lar de Anésia amanhã eu vou até a casa da Anésia diz o Aulus para essa nossa irmã Teonília sondaremos de perto quanto que nos caiba fazer nossa amiga expressou reconhecimento a Teonília foi embora sorrindo a sós com André Luiz o Aulus ele explicou o seguinte ele destacou essa oportunidade de prosseguir observando o assunto porque prendia-se naturalmente a problemas de influenciação e segundo o Aulus para o André Luiz nós teríamos um ensejo de examinar um fenômeno mediúnico dos importantes na esfera vulgar da experiência de muita gente na terra com efeito em momento pré-estabelecido reunimos-nos no dia seguinte para a excursão programada de Zondré Luiz então eles foram lá a casa de Anésia atingimos a estação de destino ao anoitecer Teonília aguardava-nos lá no pórtico da casa da Anésia era uma casa destacada aqui descrita como uma casa confortável sem luz um pequeno Roseral ele faz uma descrição do cenário aqui na entrada dizia sem palavras os belos sentimentos dos moradores etc guiado por nossa amiga pela Teonília alcançamos o interior doméstico então entraram na casa agora da Anésia do Jovino das três filhas e da mãe de Anésia a família entregava-se a refeição a refeição da noite o jantar uma senhora jovem servia atenciosamente a um cavaleiro maduro bem posto ladeado por três meninas das quais a mais moça revelava a graça primaveril dos seus 14 a 15 anos de idade então adolescentes claro que o entendimento da véspera dispensava novas informações segundo André Luiz e o Aulus esclareceu com minúcio o seguinte Anésia e Jovino acham-se aqui com as filhinhas Marcina Marta e Márcia a conversa familiar desde o bravo afetuosa mas o Jovino ele parecia descontente infeliz naquele momento olha quem está com as três filhas adolescentes inclusive a esposa sendo servida pela esposa e infeliz doces apontamento das meninas lhes arrancavam mais leve sorrir não arrancavam dele qualquer sorrir as meninas conversando com ele como eu disse adolescente um momento difícil do espírito reencarnado ele não sorria estava ali na sua suposta na sua infelicidade na sua tristeza contudo enquanto o Jovino timbrava em mostrar-se aborrecido a mãezinha Enésia se fazia mais terna mais contente incentivando a conversação das duas filhinhas mais velhas que comentavam episódios humorísticos do bazar de quinquilharias em que trabalhavam juntas eram duas das filhas já se tratavam trabalhando adolescente trabalhando fim do jantar a Enésia dirigiu-se a menina mais moça recomendou com carinho Márcia minha filha volte lá para a vovó e espere por mim vai cuidar da vovó a nossa doente ela não pode ficar a sós a pequena obedeceu de bom grado transcorrido alguns instantes Marcina e Marta demandaram uma sala próxima em conversa mais íntima a Enésia reajustou a copa juntou tudo lá na cozinha operando em silêncio enquanto o Jovino se esparmava numa poltrona devorando os jornais vespertinos reparando todavia que o Jovino se levantara para sair a esposa Enésia endereçou-lhe um olhar inquieto e perguntou para ele delicadamente poderemos acaso esperar hoje por você era noite e ele pensou hoje hoje e ele respondeu sem olhar para ela e ele ficou hoje hoje não respondeu não olhou para ela segundo André Luiz aí embora esse diálogo quase monólogo aí ele disse sim um pouco mais tarde faremos as nossas preces em conjunto aí quando a Anésia disse que eles iam fazer uma prece em conjunto quando ele retornasse à noite ele ficou espantado preces preces para que isso então ele não aceitou a ideia da oração da prece em casa foi a ideia da Anésia sinceramente Jovino eu creio no poder da oração diz ela para ele e eu creio que nunca precisamos tanto como agora de usar a oração em favor da nossa tranquilidade doméstica e o Jovino não concordou eu não concordo com você e bem sarcástico exibindo aquele estranho sorriso e continuou eu não disponho nem de tempo para lidar com seus tabus criticando a esposa e nesse momento eu tenho um compromisso inadiável estudarei junto de amigos excelente negócio nesse instante contudo surpreendentemente a imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos qual se for a projetada sobre ele à distância aparecendo e desaparecendo com intermitências então quando ele falou estava mentindo então dentro da sua mentira no mesmo momento que ele disse que tem um negócio importante para fazer naquela noite o que surgiu a imagem de uma mulher intermitentemente projetada sobre ele imagem de mulher sobre o Jovino Jovino ficou mais distraído mais enfadado fitava agora a esposa com indiferença e irônica demonstrando uma suprema dureza espiritual intrigados com o fenômeno sob nossa vista diz André ouvimos a Nésia que enlaçada por Teonilha aquela solicitante dizia quase suplicante Jovino você não concorda que nós temos estado mais ausentes um do outro quando precisamos estar mais juntos ora ora deixe de preguiça e diz ele para ela sua preocupação seria própria há 20 anos quando não éramos senão tolos colegiais olha só que tratamento que o Jovino está dando para a Nésia não não é bem isso diz ela inquieto meu nosso lar e as nossas filhas de minha parte eu não vejo como torturar me não vou me incomodar creio que a casa está bem provida e não estou dormindo sobre nossos interesses familiares meus negócios estão em movimento eu sou o provedor estou realmente dando alimento e tal para ele está cumprindo a obrigação dele tem 3 filhas duas adolescentes uma pré-adolescente preciso de dinheiro por essa razão eu não posso perder tempo com beatices petitórios endereçados a um Deus que sem dúvida deve estar muito satisfeito em morar no céu sem lembrar-se deste mundo bem sarcástico a Nésia dispunha-se a revidar no entanto a atitude do marido era tão escarnecedora que de certo julgou o mais oportuno ficar calado silenciou e ele o Jovino depois de apurar o nó da gravata vivamente colorida bateu a porta estreptosamente sobre os próprios passos e foi e saiu a noite deixa eu botar um pouquinho de água aqui na minha garganta a companheira a Enésia humilhada começou a chorar chorou silenciosamente sobre uma velha poltrona começou a pensar articulando frases sem palavras dizendo ela com ela negócios claro que ele não estava indo para ver coisa nenhuma de negócio quanta mentira quanta mentira sobre mentira uma nova mulher isso sim ela sabia mulher sem coração que não nos vê os problemas então ela estava com raiva nesse momento a Enésia dívidas trabalhos canseiras nossa casa hipotecada nossa velhinha morrer nossas filhas sendo arremessadas a luta pela própria subsistência trabalhando exatamente numa casa de quinquilharias enquanto as reflexões delas se faziam audíveis para nós espíritos irradiando-se na sala estreita vimos de novo a mesma figura de mulher que surgir à frente de Jovim aparecendo e reaparecendo intermitentemente ao redor agora da esposa a imagem da mulher da amante aparecendo e reaparecendo ao redor da Enésia e evidentemente ela estava triste chorando como que a fustigar-lhe essa imagem fustigar o coração da Enésia com invisíveis estiletes de angústias porque Enésia que é o nome dela acusava agora indefinível mal-estar não via com os olhos a estranha e indesejável visita daquela imagem de mulher que era amante do Jovim no entanto assinalava-lhe a presença em forma de incoercível tribulação mental então é um processo aí de simbiose mental em que por um processo de transmissões de pensamentos ela captou a presença da mulher ela captou a imagem da mulher mentalmente houve o resisto tanto é que ela teve uma angústia muito grande quando a imagem da mulher da amante da amante do Jovim intermitentemente aparecendo e isso fez com que ela tivesse essa tribulação na mente essa confusão na mente inesperadamente ela passou da meditação pacífica a um estado conflituoso emocional tempestuoso pensamento e ela começou a dizer a Anésia lembro-me dela sim refleti agora em franco desespero conheço-a é uma boneca de perversidade jogando coisa negativa também contra a amante há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação para a nossa casa Jovino está modificado abandona-nos pouco a pouco parece detestar até mesmo a oração ah que horrível criatura uma adversária qual essa que se miscuiu em nossa existência a maneira da víbora traiçoeira e pensamento negativo tumultuado dela o que é comum em muitas mulheres que estão numa situação dela então ela está com um pensamento muito negativo alimentando exatamente um ódio a distância contra essa mulher da amante do seu marido se eu pudesse haveria de esmagar olha como ela está com raiva esmagaria com meus pés mas hoje eu guardo uma fé religiosa ela é espírita que me forra o coração contra a violência então ela já retrocou ela pensou ter a reação ela foi para a inação e agora está para a ação não eu tenho que parar de ficar com esses pensamentos e à medida porém que a Nésia monologava intimamente nesse tumulto mental em função dela sentir a presença da amante no instante em que o marido sai à noite ela estava revidando com muito ódio aquela imagem projetada de longe que ia se aproximando dela beirando-se dela com maior intensidade como quase que a corporificar-se no ambiente para infundir até mais mal estar como se praticamente aquela imagem estivesse quase materializada ali naquela sala estreita em que ela estava jogada no sofá chorando muito a mulher que empolgava o espírito de Jovino ali surgia agora visivelmente materializada aos nossos olhos dos espíritos então o André Luiz captou a imagem da mulher tanto quanto também foi captada a imagem claro pelo Aulus e da solicitante que foi pedir socorro lá para a Nésia e as duas assumindo a posição de francas inimigas passaram a contenda mental há uma guerra mental amante e a Nésia mentalmente entrando nesse embate mental nessa contenda mental lembranças amargas palavras duras recíprocas acusações a Nésia atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas e o que é natural pensamentos tóxicos vai somatizar no corpo e o corpo vai adoecer o sangue afluia-lhe com abundância a cabeça impondo-lhe aflitiva tensão cerebral um outro grave problema pessoa com raiva com ódio alimentando essa coisa toda o sangue subiu para o cérebro dela e estava levando a um processo de uma tensão perigosa no cérebro quanto mais se dilatavam os pensamentos de revolta e amargura mais se lhes avoltavam o desequilíbrio físico Teonília a solicitante afagou-a carinhosamente e informou ao Aulus há muitas semanas diariamente se repete esse conflito com ela eu até tenho medo pela saúde da dela o Aulus imediatamente aplicou passes magnéticos de alívio e a partir desse momento evidentemente aquela situação aquelas manifestações estranhas destruindo a vida da Anésia diminuíram até a completa cessação então o Aulus resolveu a questão energeticamente conseguiu pacificar esse tumulto mental da Anésia efetivado o reajustamento relativo de Anésia e percebendo nos a curiosidade o Aulus esclareceu o seguinte Jovino ele permanece atualmente sob uma imperiosa dominação telepática a que se rendeu facilmente então está se falando aqui que é exatamente a influência por simbiose por um processo de dominação de pensamento é telepático pensamento pensamento a mulher domina ele à distância telepaticamente ele está dominado como um pássaro ele não consegue ele caiu numa armadilha a fascinação é uma armadilha perigosíssima fascinada pelos encantos da outra mulher evidentemente ela tem um domínio telepático sobre ele ele se rendeu a esse domínio e não vê mais nada a pessoa dominada telepaticamente ela é teleguiada e considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua a atuação que o nosso amigo vem sofrendo envolve a Nese atingindo de modo lastimável ou seja tanto quanto o Jovino essa dominação telepática que é sobre ele e ele se deixou dominar também alcança a Nese a esposa porque de alguma forma há uma simbiose ela é a esposa dele estão vivendo doméstico existe uma permuta eletromagnética entre ambos embora ele indiferente ele triste fascinado por outra mulher mas ali é uma alimentação uma retroalimentação magnética porque marido e mulher vivendo no mesmo lar com os filhos etc é impossível ela não sentir isso é impossível uma mulher traída não saber que está sendo traída ou um homem que está sendo traído não saber também que está sendo traído é impossível até pelas condições de energias deletérias tóxicas que acontecem nesses casos então ela pode até fingir que não sabe ou fazer questão de não querer saber mas que de alguma forma vai acabar sabendo não existe esse negócio Jesus já falava nada oculto que não seja revelado é impossível uma pessoa que esteja passando por isso não sabe e ela está sofrendo muito ela sabe sabe perfeitamente o que está acontecendo por quanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional ela não consegue perdoar o que também não é tão simples assim nós sabemos disso Hilário perguntou sempre perguntador Hilário nós estamos usando aqui por exemplo um fenômeno bastante comum na terra está acontecendo muitas aventuras extraconjugais aliás intensamente está acontecendo em vários lugares é a influenciação de almas encarnadas entre si que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de lutas em que pensamentos guerreiam pensamentos assumindo as mais diversas formas de angústias e repulsão poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade e depois de toda essa reflexão do Hilário ele pergunta ele está vendo as lutas em pensamentos guerreiros verdadeiros campos de batalhas domésticos em que de alguma forma existem essas angústias de repulsão de marido mulher filho esposa etc poderíamos enquadrar no caso Jovino Anésia nos domínios da mediunidade aí a presença da mediunidade tanto da amante com o domínio telepático sobre a mente dele e ao mesmo tempo ela a esposa sentindo percebendo sendo envolvida em todo esse processo isso é mediúnico claro que é mediúnico cabemos acrescentar ainda que o fenômeno pertence a chamada lei de sintonia claro que nós estamos diante de um processo mediúnico de encarnado para encarnado mas é um processo mediúnico muitos processos de alienação mental guardam origem nesses processos de telementações de domínios telepáticos de maldade de gente que quer o mal de alguém e tal lança contra alguém essas energias tóxicas deletérias alcança por invigilância de quem está sendo visado e evidentemente ocorrem esses processos de alienação mental processos obsessivos graves de fascinação e às vezes até de possessão muitas vezes dentro do mesmo lar da mesma família ou da mesma instituição porque existem casos também de dominação telepática e instituições religiosas existem dominações telepáticas dentro de ambientes profissionais seja dominação telepática no campo da sexualidade desequilibrada seja na busca de poder ou qualquer outro tipo de situação circunstâncias que levam alguém ter um domínio telepático sobre outra pessoa se se deixar levar alguém acaba sendo dominado e entrar nessas infelizes alienações ou seja você perde noção de realidade como esse marido o joveno não está percebendo que ele está totalmente alienado ele está sob um domínio de uma mente claro desequilibrada com pensamentos perversos e que está interferindo na sua vida está interferindo na vida da sua esposa está interferindo na vida da sua família muitas vezes dentro do mesmo lar da mesma família ou da mesma instituição como ele diz esses adversários ferrenhos do passado se reencontram aí vai levar essa questão para vidas anteriores chamados pelas esferas superiores ao reajuste raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos uns à frente do outro ninguém se encontra ninguém se reencontra ninguém se aproxima por um processo casual os processos de inter-relação que é a nossa experiência interpessoal é muito importante considerar que essa interpessoalidade ou seja o contato com outras pessoas ela está muitas vezes vinculada a essa programação reencarnatória do qual nós trazemos os cenários de vidas passadas para o cenário de vida presente do qual essa relação interpessoal faz parte dessa nossa escolha no caso o que o Aldo está explicando pode ser que o próprio Jovino tenha escolhido se aproximar dessa mulher ligada certamente a desventuras sexuais de vidas passadas e que ele não está aguentando e ela está tendo um domínio sobre ele com uma verdadeira obsessora isso é mediúnico há um processo mediúnico aí no sentido de encarnado para encarnado e é isso que está sendo explicado aqui sobretudo quando há aversões ódios dentro de casa existem muitos filhos que não gostam irmãos que não se gostam mulher, marido que também se odeia em algum momento começa a se alimentar de óleo ou acontece muito em milhões de famílias da terra e esses alimentos dessas paixões na intimidade no ímã de cada um esses raios tóxicos da antipatia que concentrados se transformam em venenos magnéticos suscetíveis de provocar a enfermidade e até a morte a coisa é tão grave é tão grave que além de levar a enfermidade no campo emocional no campo mental leva a morte também existem casos terríveis de dominações no campo de pensamentos tóxicos em que esses raios de antipatia ou raios tóxicos de antipatia concentrados se transformam em venenos letais venenos magnéticos letais suscetíveis de provocar doenças e morte não é o Jorge que está falando isso é um ensinamento de aulas no domínio da mediunidade e que nós estudamos bastante sobre esse assunto e não há como negar isso é real para isso não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis em brigas físicas às vezes as brigas mentais são muito piores do que as brigas físicas esse processo telepático dominação telepático as pessoas nem brigaram mas mentalmente existe infelizmente essas emissões dessas energias esses raios tóxicos de antipatia que a pessoa não precisa nem brigar com a outra ela é tão perversa e que provocam tantos malefícios enfermidades e morte como ele está falando aqui às vezes não é necessário essa perseguição recíproca que se expresse em contenda visível ou seja fisicamente falando brigas não está no campo mental é preciso ter muito cuidado aquilo que nós pensamos e aquilo que nós recebemos de pensamento dos outros também que acaba interferindo em nossos pensamentos se formos invigilantes para isso não será necessário que a perseguição recípro então se expresse em contendas visíveis bastam essas vibrações silenciosas de crueldade de despeito de ódio de ciúme de violência de desespero aos quais alimentadas de parte a parte constituem o que ele chama de corrosivos destruidores levando a enfermidades e a morte fim da ligeira pausa o aulis continua o pensamento exterioriza-se o pensamento projeta-se formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos a que se propõe atingir quando os pensamentos são bons benignos salutares e edificantes ajusta-se as leis que nos regem criando harmonia e felicidade todavia quando os pensamentos são desequilibrados deprimentes tóxicos deletérios estabelece aflição e ruína morte então veja como nós vivemos nas ondas da psicosfera dos pensamentos um todos nós pensamos o que você pensar contra alguma pessoa em algum momento se houver sintonia ela vai receber o choque dessas emissões desses raios mentais ou de raiva ou de ciúme ou de sensualismo seja o outro que for alguém se entrar em sintonia vai captar isso em algum momento e da mesma forma se você ora para alguém se você está pensando coisas boas para alguém você tem piedade piedade não piedade é piega mas ter compaixão por uma outra pessoa ela também recebe esses raios de energias benignas tanto as coisas boas como as coisas ruins é importante dizer isso por isso que é bom estarmos orando o tempo todo primeiro para nos proteger e orar pelos que estão nessas situações para que eles recebam a benignidade das energias boas salutárias para que eles possam se recompor fazer recomposição de si energética e continuarem a batalha enfrentando a dificuldade da vida a química mental vive na base de todas as transformações porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinizam conosco então o processo de comunhão telepática pensamento a pensamento bons ou ruins é uma questão de escolha por afinidade é a questão da lei de afinidade de assimilação e desassimilação das ondas mentais que o pensamento é uma emissão de energia eletromagnética é uma onda eletromagnética então influencia muito destrói, mata, leva a enfermidade é verdade então o pensamento ele é poderoso demais nós estamos falando de dominação telepática portanto passa na emissão dos pensamentos que são vibrações em determinadas frequências de energias eletromagnéticas que todo ser humano tem e evidentemente como nós podemos então pensar em solucionar uma questão dessa uma telepatia um domínio telepático sobre outra pessoa no campo de destruição absoluta destruindo uma família enfim como é que nós podemos solucionar esse problema de antipatia contra nós o Hilário perguntou como é que eu posso resolver se alguém tem raiva de mim está lançando um pensamento negativo contra mim o tempo todo querendo me destruir como é que eu posso solucionar essa questão é a pergunta que o Hilário faz para o Al o Al diz o seguinte olha a melhor maneira de nós podermos extinguir o fogo exatamente recusar combustível claro se você quer apagar um fogo você não vai jogar com querosene ou gasolina na fogueira porque ela não vai apagar é você exatamente fazer o contrário ou joga água ou recusa exatamente essa combustão é o que ele está falando é recusar-lhe o combustível a fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza a fraternidade operante está ligado está ligado ao princípio do amor justiça e caridade está ligado ao processo da compaixão está ligado ao processo da renúncia está ligado ao processo da humildade e da mansidão comportamentos morais do qual você se protege você cria um capacete uma carapaça de proteção pelo comportamento pelo seu comportamento modificado você tem um comportamento bom você se protege você trabalhando na fraternidade operante se não é a fraternidade teórica é aquela na prática na prática no dia a dia compaixão renúncia amor humildade mansidão compreensão aquilo que Jesus ensinou é nos esforçando para a prática das virtudes para que nos protejamos qualquer um ser humano vários obsessores queiram mal querem me destruir não tem problema se eu estou convicto de que eu estou fazendo o bem estou me esforçando para fazer o bem estou erro muito mas eu estou me esforçando para fazer o bem já é a minha proteção é a resposta que o aulas dá para o hilário por isso mesmo o Cristo já nos aconselhava o que ele nos aconselhava é você revidar dando combustível dando mais combustível ao fogo ou você recusar combustível a esse fogo Jesus ensinou dizendo amar os adversários simples assim mas não é tão simples assim amor aos adversários compaixão aos adversários auxílio aos que nos perseguem aos que nos caluniam oração pelos que nos queriam mal essa é a nossa proteção porque se entrar não é como a mulher está a neta está entrando na faixa se ela fizer o contrário orar pedir a Deus proteção em algum momento o marido pode sair da fascinação e resolver a questão mas enquanto ela estiver dando combustível a simbiose por sintonia vai continuar e ela vai ser levada inclusive até se for não houver uma interferência espiritual a morte porque o sangue levando a uma convulsão ou uma tensão mais forte no cérebro pode haver uma ruptura vem aí né um derrame ou qualquer outro tipo mais grave e a pessoa realmente desencarnar em função desse ódio alimentado né desse ódio realimentado é isso que está sendo explicado então Jesus não deu o remédio amor ao adversário auxílio aos que nos perseguem e oração pelos que nos caluniam é fácil é desafiador é muito trabalhoso mas é a nossa proteção se entrar na faixa é dar combustível ao fogo não vai apagar o fogo como atitudes indispensáveis a garantir de nossa paz e de nossa vitória e nesse instante porém a Nézia consultar o relógio e reerguer-se 20 horas era o momento preciso de suas preces junto da sua mãe e o André Luiz o Hilário e mais o Alza acompanharam para essa oração que será feito para sua mãe esse capítulo 18 ele é muito importante para nós analisarmos porque que eu penso porque que eu não penso quais são às vezes você a pessoa pensa você pensa na pessoa em questão de bilionésimo de segundo por processo de sintonia ou telepatia muitas vezes você sabe que a pessoa está com raio com você de longe ela emite você capta isso na presença dela você sente às vezes uma repulsa você nem quer sentir mas sente uma coisa estranha uma coisa assim desagradável é porque você pode estar dando combustível porque se você se proteger com o escafandro da oração com o escafandro da compaixão da renúncia de humildar o orgulho de amansar a rebeldia você se protege mesmo que ela jogue todas as energias negativas do universo não vai te alcançar porque você está protegido através de um processo comportamental dentro do que ele chama de fraternidade operosa é assim que funciona é isso que a doutrina espírita nos ensina é nós não ficar só na teoria os espíritos estão cansados nos ensinar assim pratiquem o bem exercitam o bem não por obrigação porque tudo que você faz é por obrigação você não vai fazer o bem por obrigação se fizer o bem por obrigação você não está fazendo o bem você está apenas mascarando a virtude é um pseudo bem não é um bem verdadeiro é você ter consciência da importância do bem como um processo de autoproteção é fazer o bem a quem te quer o mal para você se proteger não é querer o mal dos outros porque você não vai se proteger e evidentemente vai trazer para você uma carga dentro da lei de causa e efeito responsabilizando o que os hindus chamam de um karma não tem uma necessidade de ficar com raiva de ninguém se tiver momentaneamente vamos ressignificar isso vou dar um exemplo para terminar a nossa fala aqui quando você tem raiva de alguém antipatia de alguém que não consegue isso é natural isso acontece na terra nem todo mundo tem as mesmas ideias as mesmas vibrações as mesmas histórias do passado não temos a nossa dificuldade nós somos seres humanos e nos alimentamos e nos realimentamos magneticamente não tem como fugir disso nosso corpo é um conjunto eletromagnético então nós alimentamos de energias mentais e etc então toda vez que você sentir uma aversão por alguém primeira coisa que nós recomendamos fazer é reconhecer que está sentindo isso não adianta esconder ou então você se mais não porque não é possível como é que pode eu que sou espírito ele está pensando isso está pensando nós somos espíritos não somos anjos nós somos humanos ainda temos uma caminhada grande de trilhões de anos para angelitude faz parte nós temos um sentimento negativo então reconhece que tem um sentimento negativo contra alguém da família seja quem for vizinho tem reconhece que tem é o primeiro momento para você se consertar em relação a isso é você aceitar ao aceitar lembra-se do parda eu sempre lembro da Cátia aqui você faz a partir exatamente Oi Alice viu só obrigado aí pelo retorno eu quero ver se mais tarde eu consigo fazer exatamente essa interlocução de perguntas e diálogos e alguns feedbacks aí que nos ajudou bastante mas em relação a aceitação das nossas imperfeições é importante saber que nós temos ainda isso a ser trabalhado e ao aceitar é refletirmos quais as ações que eu posso fazer ou usar para tirar esse pensamento negativo contra alguém orar aí eu posso orar então eu vou utilizar a oração eu vou utilizar a misericórdia a compaixão a renúncia para não revidar etc etc e aí pois é o parda não esqueça isso é tão importante para nós isso é técnica é uma técnica no campo da psicologia transpessoal consciencial que nos ajuda muito a aceitar como nós estamos como nós somos e ir nos melhorando sem entrar em culpa porque temos ainda esses pensamentos negativos não nós temos reconhecemos que temos refletimos para que nós possamos decidir e agir para ressignificar as coisas ruins que trazemos em nós isso leva tempo isso não é do dia para a noite isso é um exercício mas isso nos protege é o escafandro como falava Paulo é o capacete divino que nos falava Paulo é nós trabalharmos o nosso pensamento reconhecer que nós temos realmente essas tendências essa nossa natureza de revide de ódio alguma vez ciúme e que nós possamos ir trabalhando ao invés de reprimir não eu não posso ter ciúme vai reprimir ela vai voltar com mais força depois aí eu não posso ter inveja vai reprimir também vai voltar com mais força no caso da inveja tem inveja das pessoas que estão acima no invés de ter inveja vamos ter admiração aí a gente transforma a inveja em admiração e resolve a questão da inveja em admiração já mudamos essas energias e a nossa natureza então é assim que funciona a vida sem repressões com leveza com suavidade com contentamento com flexibilidade consigo sem exigência sem negligência porque a exigência leva a culpa a negligência leva a desculpa com responsabilidade com os conhecimentos que temos a informação apropriar-se da informação para que você possa vivenciar no dia a dia essa apropriação do instrumento informativo que são as lições que nós temos aqui seja nesse livro em qualquer outra obra nós somos espíritos que aprendemos com o espiritismo e outros com as suas linhas de crenças o importante é nós não nos macerarmos acharmos que nós não temos jeito de que eu não dou conta que eu não valho nada que eu sou um lixo que eu sou um zero esquema porque eu estou pensando coisa ruim com o outro não, não somos nada disso nós somos filhos de Deus e aprendizes da vida e como aprendizes nós erramos e acertamos e como filhos de Deus dentro do princípio de filiação nós somos acolhidos por Deus tanto quanto os outros também é começarmos a ter um pouquinho mais de compaixão conosco misericórdia conosco a partir do alto amor alto acolhimento alto aceitação para que pela alto aceitação você tenha mais segurança viver com segurança você vai se auto valorizar e se auto respeitar e a partir daí a vida flui com certeza a partir do presente ela flui melhor e você não vai ter nada contra ninguém e ninguém vai ter contra você porque você não vai permitir você vai criar uma barreira entre o alguém que te queira provavelmente o mal ou através de alguém o obsessor que queira utilizar para te fazer o mal não vai te alcançar porque você não vai dar autoridade nem a espírito perseguidor nem a encarnado perseguidor porque você está bem com você está se auto valorizando está se auto protegendo pela auto valorização e pelo alto respeito e isso é importante então você cria exatamente uma fronteira entre você e qualquer ser humano é você com você o tempo todo e amando o tempo amando-se amando como dizem Jesus como segundo e mais importante mandamento ou como primeiro semelhante ao primeiro amar o próximo como a si mesmo é assim que funciona mas sem exigência para não trazer culpa sem negligência para não trazer desculpa com responsabilidade e consciência é isso sábado nós vamos dar continuidade o título é mediunidade e oração nós vamos trabalhar a questão da oração e ainda nesse caso que nós estamos contando esse caso continua né dessa aventura aí da Nésia com Jofino e vamos continuar tá um grande abraço para vocês muita paz uma boa noite muito obrigado aí Paulete Kátia Lazzarini todos que estiveram aqui conosco um grande abraço Tchau